26 de julho de 1936 Algumas cartas sóbrias prefaciaram nossas relações Perguntas e respostas breves e objetivas Eu sabia que no início de 1929 Robert Weiser havia sido internado como demente no sanatório Valdau em Berna E que desde junho de 1933 vivia como paciente no sanatório Casa de Repouso no cantão de Appenzé Al-Sahorn em Elisal Sentia necessidade de fazer algo pela publicação de sua obra, assim como por ele mesmo De todos os escritores contemporâneos da Suíça, Weiser parecia-me ser o mais peculiar Ele declarou estar de acordo com as minhas visitas Então viajei um domingo cedo pela manhã de Zurique a St. Gallen Vaguei pela cidade na igreja de colegiados Escutei a parábola sobre o desperdício de talento Quando cheguei em Elisal Soavam os sinos das igrejas Registrei minha visita formalmente com o médico-chefe, Dr. Otto Hinlensen E obtive dele a permissão para passear com o robote Escutei a parábola sobre o desperdício de talento Escutei a parábola sobre o desperdício de talento Pressal para o desperdício de talento Maguíram Fagner Amém. 30 de agosto de 1953. Pela primeira vez, Hubert me passa a impressão de um homem de idade lutando contra o declínio físico. O calor do sol torna a caminhada de hoje particularmente cansativa. De início, tínhamos a intenção de ir nadar no lago de Constância. Mas em Roachach, Hubert sugere de repente uma outra direção. Ao encontro de bosques, cheirando a pinheiros e cogumelos. Então seguimos sobre Acres, colina abaixo e acima, vadiando uma vez por um riacho profundo. Muitas vezes, Hubert para de pé à margem do bosque, a mão esquerda enconcha no ouvido, espreitando e farejando algo no chão, ao redor, com a cabeça inclinada. De repente, brotam recordações remotas de meu tempo de menino em que brincavamos de índio. Às vezes, Hubert fala consigo mesmo, xinga os motoristas malcriados, desviando deles apavorado. Ao atravessarmos uma estrada e se afastando dos cães, ganindo nos quintais. Hoje, o que me chama a atenção em Hubert é o seu passo pesado e arrastado e a frequência com que ele permanece atrás de mim, principalmente quando caminhamos nas estradas de asfalto fumigantes, sobre as quais ele parece um camponês arruinado pelo trabalho, com a bituca de cigarro apagada entre os lábios e as calças pelo abrejo. Sobre a cabeça, cada vez mais vermelha, queimada pelo sol do meio-dia, ele leva um chapéu de feltro que, às vezes, põe de lado, rabugento. E chutiza o batismo. Amém. Amém. Se inscreva no canal.